O Fafi, o Fafi, o Fafi, o Fafi não faz isso, o Fafi... Olá maldinhas sejam bem vindos a mais um vídeo do canal. Um passo à frente, eu sou o Fafá e hoje estamos aqui para um vídeo de escolhas maldinha. Eu sei que é um vídeo de 2º ano e de português mas hoje tu vais estar muito indeciso entre escolhas. Isto faz-me lembrar nas coisas em que nós ficamos indecisos. Por exemplo, vou jogar um jogo, quando é que eu jogo? Joga aquele ou joga aquele? Eu quero comprar uma roupa, gosto mais com esta cor ou gosto mais daquela? Também podemos ficar indecisos na comida que vamos comer, tipo vamos todos ao shopping. A minha irmã quer aquilo, o meu pai quer aquilo, a minha mãe quer aquilo e eu? Será que quero McDonald's? Será que quero o Pizzette? Será que quero o Vitamina? Nunca sei. Ficamos muito indecisos e a pior indecisão de sempre. Quando vamos escolher o filme que vamos ver? Maldinha isto é uma indecisão. Porquê? Porque existe uma panorópolis gigante de filmes. Vocês abrem Netflix, qualquer site de ver filmes e o tempo são mil, 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 três mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, vinte e dez mil filmes para nós vermos. E fica muito difícil de escolher. Portanto, hoje tu vais ter que escolher entre usar um R ou dois R's. E atenção, quando estás indeciso entre uma coisa para comprar, eu tenho aqui a loja ideal para tu não ficares nada indeciso, que é a Tops Andolos Bem Martins, porque tem coisas tão baratinhas, tão baratinhas, que às vezes tu queres decidir entre uma e outra. Mas como são tão baratas, podes levar as duas. Portanto, passa na Tops Andolos Bem Martins, que está a apoiar os nossos vídeos de escola. Atenção, vídeos de escola a Tops Andolos está a apoiar. Portanto, passa lá na loja e não fiques indeciso. Não tenhas medo, dá uma nova vida ao teu brinquedo. Hoje acordei que dia tão diferente. Porque eu vou dar um passo à frente. O Fafá é um youtuber tão diferente. Vejo eu, vejo tu e vê toda a gente. Então, bora lá, maldinha. Primeira regra. Nós vamos ter que decidir se usamos um R ou dois R's. Quando é que nós usamos dois R's? E atenção, só existe esta regra. Tu usas os dois R's quando tens que dar força ao R, fazer mesmo... No meio de duas vogais. Ou seja, estes dois R's estão no meio da palavra. Nunca estão nem no início, nem no fim. Estão no meio da palavra. Ou seja, nunca vai ser a última letra, nem a primeira. Vamos rever as vogais. A, E, I, O, U são cinco. Tu sabes bem. Repete lá comigo. A, E, I, O, U. Estas são as vogais. Portanto, se o R tiver que ter força, muita força, não podes pôr um acento numa consoante, pões dois R's para dar força. Vamos ver aqui alguns exemplos que eu te vou dar com dois R's. Temos borracha, carro, barriga, cachorro, empurrar e terra. Vou pedir ao Gonçalinho que me deixe aqui todas estas palavras. Aqui deste lado, borracha, carro, barriga. E deste lado vou pedir empurrar, cachorro e terra. E como podes ver, todas estas palavras têm dois R's. E os dois R's estão entre duas vogais. Porquê? Porque se nós tirássemos um dos R's, o R passava a R. E já sabes. Atenção. Regra dos dois R's. Nunca serão as primeiras letras, nunca serão as últimas. Sempre no meio da palavra e entre duas vogais. E esta é a regra dos dois R's. Quando queres que o R tenha força e não se leia R, no início da palavra, todas as palavras têm só um R. Tu não podes pôr dois R's no início da palavra. E fica rua, fica rato, fica rolha e temos o nome daquele teu amigo lá da escola, o Rui. E vamos lá ver estas palavras novamente. Rua, rato, rolha, Rui. O R tem força. Então temos R, R, e está no início da palavra. Mas agora vamos por fim à regra mais difícil de todas. Que é quando o nosso R vai perder força. Ele passa de R a R. Porquê? Porque ele está sempre entre os vogais, mas não tem o outro R gêmeo a acompanhá-lo. É só um R e ele vai perder força porque vai ficar R. E vamos lá ver como é que fica. Temos por exemplo, cadeira, farinha, ambora, bandeira, barata e girafa. E todas estas palavras só têm um R e ele perde força. Tu não dizes girafa, dizes girafa. Tu não dizes cadeira, dizes cadeira. E vamos à última regra de todas que é quando o R aparece no fim da palavra. E o R no fim da palavra perde sempre a força. Sempre, sempre, sempre. Lê-se R. Vamos juntar o R no fim da palavra às vogais. Então, o A e o R lê-se ar. O E e o R lê-se er. O I e o R lê-se ir. O O e o R lê-se or. E o U e o R lê-se ur. E vamos ver aqui algumas palavras com estas terminações. Mas não cometas aquele R que eu vejo muito, 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 muito. Que é muito horrível. Que é pôr um E a seguir ao R. Fica ar. Isto não existe, ok? E vamos lá. Com o ar, andar. Com o R, ver. Com o ir, subir. Com o or, amor. E com o ur, o nome Artur. Visto, 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 visto. Como é que eu disse o R? Ele perde força. Or, ar, er, ir. Estás a perceber? Muito, muito fácil. Quatro regras bem distintas. Vamos recapitular. Primeira regra que aprendemos, maltinha. Dois R's no meio da palavra. O R ganha força entre as vogais. Carro. No início da palavra. O R tem força, mas é só um. Não podes usar dois. É rato. Terceira regra que tu viste. O R entre as vogais. Só um. Perde força. Lê-se. Temos, por exemplo, cadeira. Cadeira. Ok? E a última regra que vimos. O R como última letra da palavra também perde força. Tu não dizes amor. Dizes amor. Ok? E vamos ao último exercício do nosso vídeo. Este sim, muito divertido. Eu vou por aqui algumas palavras que têm um ponto de interrogação. Portanto, tu vais ter que me dizer se é um R ou se são dois R's. Vamos lá ver como é que tu vais sair desta. Agora, participa aí em casa. Quero ouvir aqui as tuas respostas. Vamos à primeira palavra. Barro. É com um ou dois R's? Dois R's. Muito bem. Ferro. É com um ou dois R's? Dois R's. Muito bem. Faro. É com um ou dois R's? Um R. Muito bem. Rede. O R está no início da palavra. Lembras-te da regra? É um ou dois R's no início da palavra? Um. Muito bem. Rede. Agora, quando estás na praia e sem greco engolzes o pirulito. Vê bem. Pirulito. O R está sem força. É um ou dois? É um R. Muito bem. Farinha. Quer dizer aqui. Farinha. Esta palavra. Um R ou dois R's? Um R. Muito bem. Está entre as vogais. Farinha. E não tem força. Vamos à frente. Hum. Esta é mais complicada. Frente. Ele não tem força. É um ou são dois? Muito bem. Um R. Estamos quase a acabar. Arroz. Quantos R's têm? Dois seguidos. Muito bem. Entre as vogais. Arroz. Tem força. Agora, temos marinheiro. O R tem força ou não tem força? É um R. Muito bem. Não são dois. E, por último, temos a palavra jarro. Dois R's ou um R? Dois R's. Muito bem. E foi assim, Madrinha. Chegámos ao fim do nosso vídeo. Não se esqueçam de rever as vezes que forem necessárias para que tu conseguires decorar bem as regras dos R's ou do R sozinho. Passa na Tops on Dolls que está a apoiar os nossos vídeos de escola. Vai lá comprar qualquer coisinha. Visita a loja. E claro, diverte-te. E até ao próximo vídeo. Um grande adeus.